E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E caramba, mano. Que minigame difícil, cara. Vou falar um negócio aqui, hein. Que minigame horrível esse daqui dos trenzinhos. Mas a gente conseguiu fazer. E a gente fez aqui e tem uma surpresa pra encontrar atrás dele. Eu tô aqui há um tempinho tentando fazer esse minigame. Eu resolvi começar o vídeo terminando ele. Caramba. Pegar laser de brinquedo? Que isso? Um laser que posso prender a minha arma. Olha, eu tive uns negócios desses quando eu era criança. Eu tive isso quando eu era criança. Esses laserzinhos. Como é que eu boto esse laser na minha arma? Como é que eu faço pra combinar isso? Caramba, mano. Eu peguei um item de crafting, né? De equipar. Bom, a introdução foi diferente, né? Bem-vindos a mais um vídeo de Broken Pieces. Vamos continuar aqui a nossa história. A gente tinha uns objetivos secundários pra fazer. Objetivos esses que eu já completei um. É meu jogo opcional. Melhorar sua arma no barraco. Vamos lá. Agora a gente melhora a nossa arma colocando uma mira laser. Eu nunca imaginei que a recompensa desse fliperama fosse uma mira laser, mano. Legal pra caramba. Vambora. Vamos melhorar a arma lá no barraco. Será que a mira laser acelera a velocidade que a mira fecha pra gente atirar nos inimigos? Tomara. Ah, antes de ir no barraco eu descobri uma parada. É... Eu queria falar antes do vídeo começar. Esse baú aqui não serve só pra guardar item, não. Olha só o que tá escrito ali embaixo. À noite, objetos a partir dos quais munição aqui pode ser fabricada serão usados para produzir munição. Então o que que acontece? Tem aqui pólvora, sobra e lata. Então eu acredito que à noite, quando eu dormir, eu vou acordar e vai ter munição aqui. Eu acho que é a mecânica do jogo. Eu só descobri isso indo no baú. Então vamos continuar aqui. Vamos lá no barraco lá. Que é onde a gente crafta coisas, né? Eu pensei que a gente craftasse munição aqui no barraco, mas não. Aparentemente é... Larga no baú que à noite elas vão ficar prontas. Ah lá, melhorar a arma. Eu poderia atingir esse laser para a minha arma. Ver se isso me faz mais preciso. Pronto. Mas eu queria testar, né? Eu coloquei o laser na arma, mas eu queria testar agora. Cadê? Ah, olha. Ué, é bem Resident Evil, né? Mas como é que ela aperta esse laser aqui no meio da luta? Ela vai com o dedinho ali na frente? Isso é tão... Isso não é praticável, tá ligado? Isso na hora de um combate... Eu não vou nem lembrar de ligar esse laser aí, se eu tivesse uma arma... Esse negócio aí. Vambora. Para vocês que têm dificuldade de fazer o minigame do trenzinho, tá? É difícil, hein? Vocês vão perder um pouquinho de tempo ali. Não é tão fácil, não. Mas a recompensa é boa. Mira a laser aí, ó. Como a gente pode ver. Vamos continuar para a história. A gente tem que analisar o documento. Vá dormir e estude os documentos do espião. É isso que falta a gente fazer agora. Vamos embora. Que horas são o jogo? São 17 horas. Vamos dormir. Estudar os documentos do espião e ver o que que rola com a história. Quem ainda não deu like, dê like e comente, senão você é um fracassado. Quem não dá like é fracassado. Antena? Ok. Ela leu tudo? Colete o diário. Colete o diário em áudio de Elise. Como assim, mano? Eu não estudei o documento? Eu não estudei o documento? Esse tape recorder é útil durante as novas novas novas. Não me julgue, Pierre. É a minha única maneira de ouvir uma voz humana agora. Ah, tá. Aparentemente tem um diário aqui. Ah, ela estudou, pô. Ela estudou e ela gravou no áudio. Vamos ouvir, vai. Sinal com interferência. Eu acabo de ler os documentos que Matthew Banks deixou para o seu replacamento. O que nunca veio? Matthew apparently precisava de joinhação da Lighthouse Maintenance Team para ganhar acesso ao Rorqual cell. Para conseguir isso, ele foi forçado a fazer a deal. A secta poderia ajudá-lo rapidamente, mas, em vez, Matthew teria que passar a informação obtida. Ele não sabia por que o colt estava interessado em tudo isso, mas ele precisava. Então, ele decidiu para continuar a investigação. Matthew knew que o Rorqual cell usava a específica radio frequência para comunicar com o outside. Just antes de sair, ele descobriu que o cello não podia mais conectar a essa frequência. O radio funcionou bem, mas o signal de essa wave foi escrabalado, que prevented transmissão. Isso parecia como sabotagem, mas quem era behind it all? A membro da Lighthouse Team? Outro espio? Apenas uma coisa foi clara para ele. Se alguém tivesse desejado destruir o signal, ele teria ido através da grande antena de St. Exel. Eu já o encontrei no passado. Ela está nas caixas, para a praia. Eu só tenho que ir lá. Ok, a gente tem que ir até essa praia e mexer nessa antena. Vamos ouvir Minha Casa Protegida. Vamos lá. Eu acho que é esse gigante blue rock under a house que deve ser responsável por nosso... ...bubble, que protege e mantém os monstros de longe da nossa casa. The crate of rocks came with a bunch of analysis papers that probably had to be shipped with the set. I don't understand all this paperwork, but these rocks seem to have totally unexpected properties. I don't know if there is any connection between the monsters and this rock and why it would have an effect on them and not me. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Então as rochas estão protegendo nossa personagem. Legal. O que tem mais aqui sobre o espião? Não tem. Não tem muita coisa, não. A gente tem que ir até essa vila buscar essa tal de antena. Deixa eu ver as missões aqui. Encontre antena na praia. Nas pegadas do espião. Beleza, vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso baú. Ver se a munição ficou pronta, né? Eu pensei que a gente ia olhar o documento, pegar o documento, né? Tem uma cinemática que mostra o documento, mas sei lá. Talvez ela não tenha estudado completamente o documento ainda, sei lá. O personagem vai ficar falando dele conforme o jogo. Vamos lá. Oh, a munição fica pronta. Olha que legal, mano. Então a munição fica pronta da noite pro dia. Sabia não. Então bora. Ahn... Tá bom. Pra que direção fica esse lugar que a gente tem que ir? Eu sei pra que direção é a praia, mas a vila da praia eu não sei pra onde é que fica. Eu vou usar o... O... Dejuntor que a gente pegou. É Dejuntor o nome? Eu esqueci o nome. Pra que lugar que fica a praia? Tá, a praia deve ser ali pra cima, mas peraí. Vamos... Vamos... Vamos usar o disjuntor aqui? Ahn... Como é que era o botão? Aqui. É 220 volts, tá escrito. Ali em cima... Ih, eu não consigo ver qual cabo que a gente usa aqui. Será que é só o preto? Ih, mano. Não tem como ver o cabo certo aqui em cima. 220. Aí você move a câmera, meio que não tem o cabo... A cor do cabo correto. Que estranho. Tem que descobrir qual que é. Ah lá. Não tem uma... Uma indicação. Porque... Da última vez a gente olhou os cabos que tinham, né? Aqui é só 220. E lá em cima não tem. Aqui só tá tipo... Um cabo preto. Será que eu tenho que atirar nele? Tá quase saindo ali em cima, né? A parada. Tá quase saindo ali. Não sei se dá pra ver na... Eu vou tirar o disjuntor, vai. Ainda não tenho como tirar nada. Será que... Uma tempestade? Abriu! Abriu, mano. Abriu! Amarelo, azul, preto e branco. Isso é show de novo. Beleza. É amarelo, azul, preto e branco. Não, peraí, jogo. Desconecta. É amarelo. Azul. Preto. Branco. Vamos lá. Aí, porta trancada, destrancada. Vamos ver o que tem nessa porta aqui. Lembrando que... Ah, tem um parque aqui. Será que eu consigo pegar ele de volta? Ou a porta tranca de novo se eu pegar ele de volta? Ah, não. Não, a porta tranca de novo, mano. Ei, jogo. Tá, vamos lá. Então, é isso. Tempestadezinha abriu ali. Esse é um parque? Nossa, é um parque grande, cara. Tem um cemitério aqui. Não, não vou sentar aqui, não, não. Ei, caralho. Não vou ouvir nenhuma fita, não. Sai fora. Eu ouvi fita... Oh, peraí. O que tá escrito aqui? Os mausoleums parques não foram dispostos pelo culto, também. É, os cultos... Eles são uma verdadeira escuridão para essa vila. Os cultos são uma praga, né? Os caras estão vandalizando todo o vilarejo, tudo filha da puta. Tem cogumelo aqui, ó. Vamos pegar. Apenas uma destinação para você? Minha baga. A gente nem sabe o que eles fazem, esses cogumelos, ainda. Pelo menos eu só tô pegando todos que eu tô vendo. A gente do St. Axel sofreu muito nos anos recentes. Está mudando para ver que eles tentaram o seu melhor para manter os festivais e outras tradições. Deleuza. Deleuza. Ah! A outra porta é o mesmo caminho, pô. Eu poderia ter aberto a outra porta... Eu fiquei me imaginando se a outra porta tinha algo importante. Ahm... O que que tem aqui desse lado pra gente pegar? Provavelmente nada. É, o festival tava rolando aqui quando deu a merda, né? E por isso que tá cheio de... Coisa arrumada, como se fosse um festival mesmo. Aqui eu deveria pegar o desjuntor, mas eu não tenho dois, eu tenho um. Caramba! Então o pássaro roubou a chave. Opa, aqui é o acesso da praia. Então o pássaro roubou a chave do cara? Como assim? Que pássaro roubou a chave? Como é que eu acho o pássaro que roubou a chave? Dá pra ouvir Gaivota cantar, né? A praia é pra que lado? A praia é pra cá, pra onde tem o desjuntor. É aqui mesmo, o caminho da história aqui que a gente tem que olhar. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos vir mais pra baixo aqui e ver se tem alguma coisa importante pra gente olhar. O banco tá quebrado ali. É o pássaro ali! É o pássaro ali! Eu sei você, você pequeno fio-fio. Eles mantêm o seu luto precioso dentro do seu peito, o que faz isso muito difícil de voltar. Para evitar essas situações, os pássaros foram instalados por agricultores locais. Ok, então a gente tem que usar espantalhos. Tem um puzzle aqui? Solve esse puzzle e ganha uma coina para usar no workshop George. Você já desiste? Não, não vou fazer esse puzzle agora não. Eu não acho que eu posso ficar acostumado com isso. Não dá pra olhar aqui. Tá, seguinte, o que a gente faz com os espantalhos? Vamos ver aqui. Solve esse puzzle e ganha uma coina para usar no workshop George. Ok. Mover esferas. Tem que fazer a esfera cair do outro lado? Tá. Ué, não entendi. Não entendi, mano, como é que funciona esse puzzle, sinceramente. Não entendi, mano, como é que funciona esse puzzle, sinceramente. Tem que fazer todas as esferas caírem retas no buraco ali. Vou voltar tudo pra cá pra cima de novo. Não entendi. Não entendi. Aê! Caramba, George Workshop. Beleza, olha um símbolo celta isso aqui, hein? Beleza, pegamos uma moedinha do museu. Não sei pra que a gente vai usar ela, né? Mas tudo bem. Bom, agora a gente tem que ver algo sobre os espantalhos, né? Aqui, negócio dos corvos aqui, ó. Tipo de pássaro bem específico, estranhamente atraído por cogumelo. Você assusta facilmente. Ok. Ganhar uma moedinha. Tem como colocar moedas no robô. Mas eu não sei que robô é esse. Tá, o corvo gosta de cogumelo, né? Ele tá ali em cima, ó, o corvo. Deixa eu jogar no chão aqui o cogumelo aqui. Ele vem atrás? Ué, como é que eu faço aqui pra... Ah, tá, peraí. Ah, tem alguma coisa a ver com os espantalhos? Eu tenho que derrubar os espantalhos? Não, a tempestade não derruba os espantalhos, não. Tem algo a ver, mano. Vamos dar uma olhada aqui. O corvo vai descer uma hora. Ele parece gostar de... De cogumelo, né? Vamos largar um aqui. Vamos largar um aqui e vamos embora. Talvez ele desça, né? E aí, corvo? Vai pegar o negócio ali ou não, corvo? Será que eu tenho que deixar bem embaixo dele o item? There's a Thieving Crow's Nest, as expected. But it will only leave its nest if it appears safe to do so. Ah, mano, inimigo. Tomou um tirão. Ah, a mira é laser. Parece que ela ajuda a fechar mais rápido a mira. Ah, eu preciso que esse corvo interaja. Faça alguma coisa, pegue... Ah, eu preciso que esse corvo interaja, faça alguma coisa, pegue... Tá, precisa de algo pra quebrar aqui, não tem as ferramentas do velho. O corvo não tá indo pegar o negócio. Ela vanquessa. I feel that the wind turbine is going to need a little help for me to launch. Hmm, tempestade. Sweet! It was enough to start the turbine. Ah, e aí? O que acontece agora? Let's take a walk. Just you and me. Oh, my God. São 9h45. O jogo, ele tem aquela questão do horário, né? Ah, eu fiz a turbina mover ali, ué. E aí, jogo? Eu tenho que subir nela? Pera aí. Talvez tenha mais um item pra pegar, né? Um dejuntor, sei lá. Ué, eu fiz a turbina se mover com o vento. E aí? Ah, o moinho se moveu com o vento. O que eu faço agora, jogo? Ela tá se movendo. Tá dando energia pra algum lugar, isso? Provavelmente não. Vamos subir ali. Ver se não tem mais alguma dica ali em cima. Porque eu sei que o corvo tem que descer. O que eu posso fazer pra esse corvo descer aqui, sinceramente? Borracha usada? Arremessar, não. Tem nada a ver isso, né? Nenhuma fita. Talvez uma fita faça o corvo descer. Um barulho de bicho. Sei lá. Olha lá. O desgraçado não desce. Tá lá em cima com a chave na boca. Birdie, está entre você e eu agora. Tem um cego, como eu esperava. Mas ele só vai deixar seu nesto se parece seguro. Pegue isso. Minus um. Minus um. Pronto, menos um. Tá, e agora? Falta um. Era na ordem. Jogo troll, hein? Esse jogo trola a gente, né? Jogos trollam a gente. Ele vai descer quando nenhum espantalho estiver por perto. Porque ele tem medo. Pronto. Cadê a chave? Ele saiu do ninho, maravilha. Mas cadê a chave? Ó, 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 ó. Veio pegar o cogumelo. Deixou a chave no chão. Beleza, eu já sei qual que é a van. Eu já sei qual que é a van. A van tá bem pra cá, ó. É aquela van que a gente não tinha chave no começo. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Na van. Tô gostando desse joguinho, mano. Os puzzles estão interessantes. Aquele puzzle da bolinha eu demorei um pouco. Ah, eu só não tô ouvindo as músicas, galera. Tipo as músicas do namorado dela. Porque tá dando copyright essa merda, tá? Não vou ficar tomando copyright em vídeo, não. Tô quase batendo mil inscritos aí. Bota pouquinho pro canal monetizar. Aê, mano, machado. Pegamos todas as ferramentas. Mensagem da senhora alguma coisa. Vamos ver aqui. Olá, Sr. Levant. Eu te chamo porque eu tenho, novamente, um problema com o código digital que você instalou no ano passado. Como eu não vejo muito bem na noite, eu pedi que cada chave é diferente. Mas por alguns dias, quando eu entrou o código que você me deu, duas chaves não fazem mais sombra. Ok, aonde essa senhora vive? Encontre o código da entrada de Boyzman. Beleza. Olhe em você, opcional. Tá, vamos abrir o caminho aqui. Vamos abrir o caminho aqui primeiro. E a gente libera o dejuntor. A gente não precisa mais usar o caminho da porta, né? Pronto, quebramos aqui. A gente quebra aqui, pega o dejuntor. A gente pode subir por aqui. Não precisa mais utilizar a porta. E que código é esse? Que lugar é esse que a gente acabou de ver? Boyzman? Será que é perto? Será que é uma loja aqui? Alguma coisa? Give me back my dejuntor, motherfucker. Não. Aí, pronto. Peguei. Que lugar é esse? É aqui? Não, aqui é o jornal. Que lugar é esse que tem esse código, essa senha aqui? Que não tá abrindo. Deve ser em outro lugar. É opcional isso. Encontre o código da entrada de Boyzman. Sem ideia de onde seja esse lugar. Vamos fazer o seguinte. A gente olha daqui a pouco. Vamos voltar lá. Vamos subir. E vamos lá em cima naquela igreja lá. Tem mapa nesse jogo, mano? Eu nem sei se existe mapa aqui nesse jogo, sinceramente. Aqui não tem... Não tem... Aparentemente não tem como olhar o mapa nesse jogo. Só tem as dicas. Bom... Vamos lá. A gente fez o moinho rodar. Não sei por aqui que a gente fez aquele moinho rodar. Aqui em cima era o lugar onde o mecânico disse pra gente ir, né? Caso tivesse a chave dele. Vou colocar o disjuntor aqui. 220 volts. Azul, preto, branco, amarelo. Azul, preto, branco, amarelo. 220 volts. Aperta. Pronto. Abriu a porta. O que será que vai ter aqui? O que será que vai ter aqui? Aqui nós vamos. A praia. Mas já... Nossa. Bora. Pera aí, tem uma escada aqui, ó. Eu quero pegar o disjuntor de volta. Eu não quero largar ele aqui, não. Ah, dá pra pular. Mas se eu pular, eu fico sem o disjuntor, carai. Não. Não. Não vai rolar. Provavelmente eu vou ter que pular aqui depois, né? Depois que eu tiver que voltar, eu pulo aqui. Viajar para a praia. Levará uma hora e vinte e cinco minutos. O que é que é esse encontro e o código da entrada de boys, Matt? Eu não queria ir embora antes de completar... E completar os objetivos aqui, sabe? Não tem nada aqui. Corvo. Tá, vambora, vai. Vamos pra praia. É, tem uma antena grandona bem ali na frente. Sinalizadores. Boa. Vão ter outra... Esse jogo é meio Alan Wake, né? Ele tem... A personagem tá num lugar que tem barco, que tem natureza. Tem arma de fogo, mas a luz parece afetar os inimigos. À esquerda, Assumpções Church. Em frente, restaurant Pannier à Crab. Tá, beleza. Essa é mais uma área provavelmente cheia de puzzles, né? Cai e volta pra lá e pra cá. Vamos puxar essa alavanca aqui. Ok. Um porto pesqueiro que pescava mariscos para sustentar a polvo daqui. Nunca comi mariscos, tinha a mínima ideia do gosto. Nem ostra. Sempre achei meio nojentinho. Essa caixa não parece a mesma que as outras. As pincelhas são mais finas. Mas essa é feita. O que é feita de você? Essa caixa precisa de uma luta para alcançá-la. Um artigo anti-culte. Eu vou falar contra você. Essa secta parece ter terrorizado as pessoas de St. Exel por muito tempo. Beleza. Então aqui nesse lugar parece... Só tem um caminho que é para o outro lado. Galera, eu vou encerrar por aqui. A gente faz essa parte aqui no próximo vídeo, beleza? Essa parte aqui da antena e pega todos os negócios aqui no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido ainda. Não esquece de dar like e comentar no vídeo. E... A gente está quase batendo a meta de mil inscritos aí, né? Para quem fica... Minha pica.